Dentre as várias questões de interesse dos 55 países membros da União Africana e que estiveram no centro dos debates, o chefe de Estado avançou que durante a semeira procedeu-se a eleição da nova liderança africana, que passou da África do Sul para a República Democrática do Congo, a reeleição do presidente da Comissão da União Africana, o tchadiano Fakir Mahamat, já o presidente senegalês Maksal foi indicado para a presidência rotativa da União Africana para o período 2022-2023. Jorge Carlos Fonseca destacou que essas eleições aconteceram no quadro da reforma institucional, em que se pretende ter uma gestão orientada para os resultados. Ficou vincada a ideia de que deve haver esforço para que haja uma melhor coordenação e divisão de trabalhos entre a União Africana e as diferentes comissões económicas regionais na persecução de reformas, sobretudo dos planos administrativo e financeiro. Aliás, devo referir que as eleições que foram levadas a cabo se processaram já no quadro da reforma que está em curso. Segundo o presidente da República, outra realização tem que ver com a entrada em vigor no início deste ano da zona de comércio livre continental africana, ao qual afirma ter condições para potenciar os recursos para o desenvolvimento das economias africanas. A CEMEIR analisou e avaliou igualmente o estado da pandemia da Covid-19 no continente africano, bem como os seus efeitos e impactos a nível sanitário social e econômico. Foi analisada uma estratégia conjunta continental africana para o combate à Covid-19, que inclua a criação de uma plataforma africana de material médico e também estratégia de financiamento da vacina, através, nomeadamente, da criação de um fundo de resposta da União Africana para o combate à Covid. Um fundo que será constituído de contribuições dos Estados-membros, com parceiros internacionais, da União Africana, mas também do setor privado. Sobretudo, neste contexto, foi sublinhada a necessidade de trabalharmos em conjunto para que os africanos tenham um acesso à vacina. Na sua intervenção, Fonseca ressaltou o trabalho de combate à pandemia em Cabo Verde. A 34ª sessão ordinária da Conferência da União Africana decorreu sobre o tema Arte, Escultura e Património, alavancas para a edificação da África que almejamos. A 34ª sessão ordinária da Conferência da União Africana decorreu sobre o tema Arte, Escultura e Património, a Conferência da União Africana decorreu sobre o tema Arte, Escultura e Património e Património e Património e Património. Arte, Escultura e Património e Património e Património,